Fala aí rapaziada, linkero na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal, terceiro de hoje. Nesse vídeo a gente vai falar das melhorias que chegaram hoje, vou falar do meu resultado na weekend league e vou mostrar pra vocês também abrindo aqui um pacote 82+, player pick e o garantia 82+. Tivemos então esses 3 DMEs, 81 a 87 é um DME legal, porém ele te limita a tirar um overall máximo de 87 né rapaziada. Nesse aqui vocês vão precisar de no mínimo 5 jogadores ouro, então é bem tranquilo de fazer, não tem muito segredo, vocês podem utilizar os bronze e colocar no mínimo 5 jogadores ouro, pode ser comum ou raro tá. Então se por acaso você tem muito jogador inegociável, eu não vou nem mostrar a resolução desse mano, porque realmente não precisa, porque a química é só 45, então só de você colocar os jogadores nas suas posições, vocês vão conseguir fazer bem de boa tá. Se por acaso você quiser farmar muito disso aqui mano, uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte cara, você pode pegar ali e abrir pacote bronze e pegar os jogadores bronze que saírem sem valor e mandar aqui acrescentar com os jogadores ouro comum que você tem no clube tá. É uma forma legal de se fazer esse DME aqui por uma forma mais barata e farmar jogadores de maior overall tá rapaziada. Eu não vou fazer isso aqui pra mostrar pra vocês, mas pra quem quiser fazer tá aí né. O outro aqui cara, eu não vou mostrar a resolução pra vocês também, porque na minha opinião é bem tranquilo de se fazer mano. Esse aqui o entrosamento ainda é menor tá, 82 mais garantia. Vocês vão gastar aqui 7 jogadores ouro raro, os outros 4 pode ser ouro comum e a química é só 30 rapaziada. Então é bem tranquilinho de se fazer mesmo tá. Pra quem quiser fazer esse eu fiz um e vou mostrar pra vocês também. Comprar no mercado mano, na minha opinião não vale a pena, porque vai sair aqui 7 mil coins né, entre 7 e 8 mil coins. E é bem difícil você tirar um cara que pague isso mano, os packs são inegociáveis né. Por exemplo, se você tirar um cara 82, que é o que vai acontecer na grande maioria, pode acontecer de você tirar um 83 e coisa do tipo. Mas cara, é muito complicado tirar algo que pague esse DME tá rapaziada. Então eu só faria esse aqui realmente se por acaso você fizesse ali os DMEs com os jogadores inegociáveis. O que que você pode fazer? Você pode fazer esse DME 81 ou 87, daquela forma que eu mostrei pra vocês, abrindo pack bronze e tudo mais. E se por acaso vier um cara ruim aqui, 81, se por acaso você quiser se desfazer, você vai mandando aqui no 82 mais tá. E dessa forma vocês vão farmando. Tem esse raro aqui também que até é legal de farmar ó, pra vocês quiserem farmar. Você faz aqui esse DME raro player pick, pega o jogador raro que for ruim, vai mandando aqui por exemplo no 82 mais. É uma forma de farmar jogadores também e conseguir ter jogadores de melhor overall pra mandar em DME futuros né. Esse aqui vocês vão precisar no mínimo de 7 jogadores ouro. Nem precisa ser raro tá rapaziada. E o último aqui que é um que pelo preço não valeria muito a pena fazer. Mas como é um player pick, é 82 mais player pick que pode te dar um retorno né cara. Vamos ver aqui um pouquinho do DME. Essa aqui é a resolução mais barata do momento, pagar, pagar, pagar o DME é difícil. Porque vocês vão tirar ali 82 mais né, como eu vou mostrar pra vocês já já. Pode ser que você dê uma metade e tira algo muito bom, mas pode ser que aconteça e é o que vai acontecer. Vocês tirem 3 jogadores 82 no player pick, daí não valeria a pena. Mas como é só um né rapaziada, nem é repetível. Eu animei fazer, tá feito lá. E se vocês quiserem fazer, essa é a mais barata. 10k PS4, 11 no Xbox e 10 também no PC. E dessa forma aqui rapaziada, hoje é o último dia de Black Friday tá. Antes de mostrar pra vocês, eu quero ver se saiu algum objetivo. Realmente não teve nada de diferente, eu vou mostrar pra vocês o resultado aqui rapidão. Tá, Weekend League tá cara, que eu falei pra vocês que ia trazer um vídeo no sábado, no domingo. E ia mostrar também como terminou, pra que faça sentido a gente jogar né mano. Então eu vou mostrar pra vocês aqui na tabela de líderes né, nos amigos. E vou me procurar aqui pra mostrar pra vocês como que a gente terminou mano. Tá aqui ó, terminou então com 18 vitórias e ficou faltando 4 jogos. Por que que não joguei os 4 jogos mano? Porque o servidor é ruim, porque trava, porque estressa. E aqui basicamente se você quiser jogar o jogo liso cara, você tem que jogar de madrugada. 2, 3, 4 horas da manhã. E eu acho que ninguém merece passar por isso pra poder jogar um jogo que comprou pra jogar liso tá. Então eu nem vou reclamar, todo mundo já sabe de como é. Então esse foi o resultado dessa semana, foi ouro 2 né. Ficou faltando ali 4 partidas, dava pra pegar ouro 1. Porém realmente decidimos finalizar por aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários também a opinião de vocês sobre essa Weekend League em questão. E foi dessa forma que finalizamos aqui então, essa semana tá. E agora pra finalizar o vídeo rapaziada, eu quero abrir aqui os pacotes com vocês. Antes de abrir os pacotes, eu quero falar pra vocês, pra você que ainda não me segue lá no Instagram cara. Pra você me seguir lá, porque a gente tá com um conteúdo bem legal. E amanhã rapaziada, vai ter uma surpresa muito legal lá no Instagram. Então se você ainda não me segue cara, vai tá aparecendo aqui embaixo. Recomendo muito que você vá lá me seguir, porque vai ter uma parada bem legal lá. Tem um jogador 75 mais horroroso, tem um pacote variado. Ué, pra mim eu tinha feito 82 mais player pick, eu não fiz não. Eu vou fazer, eu vou fazer. Vou abrir aqui o jogador raro 82 mais. Ah, o player pick tá ali né, por isso. Player pick tá ali, o player pick tá aqui ó. Beleza, vamos abrir o player pick então rapaziada. Vamos andar aí, sem dó nem piedade. Olha aí o que que acontece quando você faz melhoria player pick. Você tira um 83, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês, que não é lá aquela coisa toda. Aquele negócio que vale a pena absurdamente abrir, velho. Vamos queimar 75 mais aqui também, que não vai vir nada. E, né, não tá muito bom não cara, tá muito bom não. Vamos ver esse aí ó. Ah, olha lá, não é tela, vamos ver o bonitão. Volante. Muito bom. Tiramos o post malong ali então, vamos nesse pacote de jogadores variados aqui. A EA me enganou nesse pack aqui cara. Fiz o DME lá com os... Olha isso cara, não é nem raro mano. Beleza. Pelo menos veio o Marquinhos aqui né. Mas eu fiz o DME mano. Na expectativa de vir um jogador raro por trás. Que a EA falou que viria né. Ela anunciou lá no Twitter dela, que era um pacote de jogador raro. Mas era um cara 75 mais cara. Eu fiquei muito puto tá. Então vamos nesse 75 mais aqui. Pack promocional hoje tem pack de 100k. Três não gastam as coisas de vocês abrindo pack promocional tá rapaziada. Não vale a pena. Então basicamente o vídeo que eu tinha hoje pra vocês aí. Era isso cara. Pelo menos é uma tela né. Vamos ver quem é um cidadão. É uma reis. Tá bom. Nem pra ser uma reis com seleção de semanas por acaso ele vier. Mas tá legal. É uma 85. Então 82 mais parece que tá interessante se fazer tá. Você gasta ali os jogadores. Mas é raro. E pega ali um cara 82. Pode ser que valha a pena fazer pra você que quiser dar uma desbastada nos jogadores do seu clube. E realmente farmar ali jogadores de maior overall. Isso serve até mesmo pra que você faça o DME de Icon Baby mais em conta tá. Então talvez eu até faça um post desse pra vocês lá no Instagram. Bom, ficando por aqui. Tamo junto. Aquele abraço. É nóis. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.